Música Irmãos nós, Francisco e Flávia vieram de Jerusalém, eles estavam viajando para lá, né meu filho? Trouxeram um presente lindo para a congregação, olha aqui ó. São essas duas romances que estão aqui ó, olha que beleza. A romã é o símbolo dos mandamentos, ela contém 613 grãos e também nós temos 613 mandamentos naturais. Ela é um símbolo bíblico, ela o sacerdote tem vários textos na bíblia de tomando a romã como símbolo. Um dos símbolos é na roupa do sumo sacerdote, ele levava uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Os capitais do templo em Jerusalém eram todos ornamentados com romã. Então nós ganhamos essas duas lindas peças para ornamentar ali. Nós ainda não vamos usá-las porque temos que fazer uma base para elas, porque senão vão derrubá-la ali e ela vai se quebrar. Ali naquela mesinha. Mas muito obrigada Francisco e Flávio pelo carinho para conosco dessas duas peças maravilhosas, tá meu filho? De tarde vocês vão ouvi-lo e ele falará sobre Jerusalém para nós na parte da tarde. Eu gostaria, tem muito vento aqui, pode fechar em algum óleo a janela? É porque está dando até microfonia aqui. É, não sei. Acho que é aquela lá, ó, é aquela lá, não? É, tem que ver. Obrigada Rafael. Irmãos, eu quero falar sobre um casal que foi aqui da congregação. Ele chama Bruno e Andresa, que estão em Brasília. E eu gostaria de responder a Andresa, publicamente, porque é muito lindo esse e-mail que ela passou para a congregação. Eles vão fazer conosco o Bat Mitzvah da Sofia. Acho que é até Eduardo que vai fazer a celebração do Bat Mitzvah da Sofia. Então, a Andresa me fez um e-mail e eu quero responder para ela, em nome da congregação, e qual o texto e o que é que ela está fazendo, qual o sentimento que ela tem, tão profundo em seu coração, a respeito da Seudat de Bat Mitzvah. A Seudat de Bat Mitzvah é o almoço festivo de Bat Mitzvah. Bat Mitzvah é quando uma menina, nós temos visitantes aqui conosco, é quando a menina, Bat Mitzvah é quando o menino sobe até a Torá. E os pais o declaram em sua maioridade espiritual. Seudat de Bat Mitzvah ou Bat Mitzvah é o almoço festivo de Bat Mitzvah. Então, de Bat Mitzvah. Isso se chama Seudat. E constitui-se uma festa religiosa. Isso não quer dizer que é uma regra obrigatória para todas as pessoas que irão fazer Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. Fazer um almoço para a congregação. Não é regra. A Andresa sentiu no coração e eu quero responder porque nós aprendemos juntos também com ela. E podemos celebrar quem pode celebrar com almoço. Quem não pode, faz, quem não pode oferecer um carneiro oferece uma rola, não é? Oferece outra coisa. Na verdade, ela diz assim. Bom dia, pastora Sandra. Dentro dos mandamentos descritos na tradição judaica, encontrei o Seudat, que é uma refeição festiva. E nele está descrita a orientação também para o Seudat, de Bat Mitzvah. Coloco o texto abaixo da mensagem. Ainda não havia entendido bem o motivo da minha intenção forte em servir uma refeição após o serviço. Mas fez todo sentido depois que encontrei esse texto. Nós tivemos dois jovens que fizeram a Seudat. Foi o Benjamim e foi o Mateus, filho da Márcia. Eles fizeram o Seudat. O almoço festivo. Então, eu entendi que faz parte do mandamento e regozijo com a família e com a comunidade da fé. Fiquei muito feliz em entender os motivos. O texto diz. É um costume para que os pais tenham oportunidade de dar graças e louvar ao eterno Elohim. Por ter recebido o mérito de educar sua criança e fazê-la crescer junto aos mandamentos da Torá. Me toca espiritualmente esta orientação, pastora. Porque é este meu sentimento. É um privilégio imensurável educar minhas filhas junto aos mandamentos e ao mestre Yeshua Hamashi. Assim, esclarecido para mim, entendo que é preciso comemorar com esta Beite e com a nossa parentela. Achei importante compartilhar o texto que é uma festa religiosa. Entendo que realmente pode haver um ensinamento sobre marcar esses momentos espirituais. Me coloco à disposição para seguir sua orientação. Fazer o que for necessário. Eu agradeço imensamente ao Eterno por isso e à congregação. Então, eles vão celebrar no dia 1º de agosto o Bat Mitzvah da Sofia. E eles farão esse almoço festivo para a congregação. Mas eu quero dizer para a Andresa e o Bruno e para a congregação que esta, está lá em Levítico no capítulo 7, que esse seu dat é praticamente o sacrifício de pacificações que se encontra em Levítico, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 18. O sacrifício de pacificações no hebraico é Shilamins. Ele tem a referência dele no capítulo 3 de Levítico. E no hebraico, Shilamins é toda agradecimento, louvor e agradecimento e reconhecimento por aquilo que Elohim fez. Na vida da sua filha e pela oportunidade que eles têm de criar a sua criança nos mandamentos e nos ensinamentos de Yeshua HaMashi. Esse sacrifício tem como objetivo principal a paz das relações do homem com o seu Elohim e com o seu semelhante. A relação de paz com o seu Elohim e com o seu semelhante. Veja no versículo, olha só, de todo versículo 12. Se for oferecido em ação de graças, com a oferta serão oferecidos bolos asmos amassados com azeites, coscorões asmos untado de azeite, bolo de flor de farinha embebido em azeite. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ações de graças. Por que é permitido oferecer o pão levedado aqui? Porque essa oferta não é oferecida no altar. Ela é oferecida na refeição que será comida, será compartilhada entre nós. Por isso é permitido que a oferta do sacrifício tenha asmos, que tenha fermento. De toda oferta, aí deu 15. Mas a carne do sacrifício e ofertas pacíficas de ação de graças se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela para o dia seguinte. A obrigação de comer, todos nós, sacrificando durante o dia, transforma o sacrifício em uma festa. Transforma o sacrifício em... Por isso que ela diz. Eu achei muito interessante ser uma festa religiosa. Porque a refeição é tomada por todos nós, em assembleia, com a beite, mais os familiares dela. Então se torna uma festa e é oferecido esse sacrifício durante o dia, fora do altar. Para qual quem oferece o sacrifício convida seus amigos e a sua família. Olha que coisa linda. A comida, por que é fora do altar e Elohim se aceita? Porque a comida possui aqui, quando obedece essas regras de prescrição da Torá, ela passa a ter um caráter sagrado. Essa refeição passa a ter um caráter sagrado. Por quê? Ela será comida com referência a Adonai e ela será comida em comunhão, todos nós em comunhão. Por isso que são as ofertas pacíficas. Agradecimento diante do eterno, louvor e agradecimento. O versículo 17 e 18 tem algumas regras aqui. 16, 17 e 18. Se porém o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido, se comerá. Está vendo? Não pode deixar nada para outro dia. Mas o que dele ficar se comerá no dia seguinte. O que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. É no terceiro dia que não pode ficar. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito. Nem lhe será levado em conta o sacrifício. Pois coisa abominável será. A pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. Então, essas são as regras que os rabis chamam de manducação. E que nós estamos fazendo o maior esforço para entrarmos debaixo dessas regras. Para que não sobre comida. Para que não seja nada em excesso. Para que todos venhamos consumir na refeição festiva. Que se constitui oferecida a Donai. E em comunhão com os nossos irmãos. Ela toma um caráter sagrado. Então, ela deve ser consumida. Por isso, que ela coloca aqui assim. Me coloco à disposição para seguir a orientação. Então, Andressa e Bruno, se eles estiverem na internet. A orientação é fazermos aquilo que a congregação possa consumir de preferência naquele mesmo dia. E que comamos, Paulo termina essa orientação lá em 1 Coríntios 11. Paulo termina essa orientação. Nós temos lutado nessa congregação. Para entrarmos debaixo dessas regras simples. É não fazer demais. É fazer conforme as regras estabelecidas pela Torá. Que a Donai será glorificada. E nós teremos, e a refeição será sagrada. E nós teremos a comunhão entre nós. 1 Coríntios 11, versículo 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa. Para que não vos ajunteis para a condenação. Quando aos demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Está vendo? Uma das regras é esperar uns pelos outros e comermos juntos. Ele dá essa mesma instrução a Tito quando ele prepara os companheiros dele para poder sair nas igrejas e manter essas regras para obediência, para que não haja desordem, para que não haja tumulto, para que todos comam com alegria, como uma refeição. Ela se torna uma refeição sagrada, porque ela é oferecida a Donai, porque nós estamos comendo em assembleia todos juntos. Que o Eterno abençoe grandemente a vida da Andresa e do Bruno. Nesse oferecimento de um sacrifício de pacificações, de louvor e de agradecimento pela oportunidade, de mesmo distante desta casa, ele se mantém em comunhão com o Eterno. E ouvindo as prescrições que a palavra de Deus nos diz. Que o Eterno possa abençoá-los grandemente e a cada um de nós na participação desse Bat Mitzvah e desse Seudat de Bat Mitzvah. Que o Eterno nos abençoe. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua bondade e misericórdia para conosco. Quando nós estamos mais um dia, mais um Shabbat, na tua casa, na tua presença, juntos como povo do Eterno, para glorificar e exaltar o teu nome. Nós estamos, ó Pai, diante de ti, aguardando a tua misericórdia e bondade. Para que o teu Espírito fale ao coração de todos os nossos irmãos que estão conosco na internet. E a cada um de nós. Para que o teu nome seja glorificado a cada dia, através das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. A nossa paraxá Tazria e Metzora, Levítico, capítulo 12, nós temos aqui duas paraxotes, né? Então, nós vamos começar no capítulo 12, que quando o Talmud diz que não há provação sem falta. Guarda isso no seu coração para nós entendermos Levítico 12. Não há provação sem falta. Provação é uma ação por meio de pôr à prova o quê? A minha resistência, a minha constância, a colocar uma situação de sofrimento em mim, que o Eterno permite, para quê? Para que a autenticidade da verdade, a autenticidade da verdade, que eu declaro a respeito de Yeshua e de Elohim e da Torá e da palavra completa da Bíblia Sagrada, seja uma verdade naquilo que eu falo a uma concordância com o meu coração e isto é provado publicamente. Então, não há prova sem falta. Você vai entender isso aqui no Levítico 20, é de 12. Então, por que que nós somos provados? Para darmos frutos. Por que que nós somos provados? Para darmos frutos. Ele vai checar a nossa resistência, a nossa constância continuamente. Ele vai checar. Essa é a função do Eterno. Olha aqui. Levítico 12. Diz-se o Eterno a Moisés, diz-se aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante sete dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. No oitavo dia, será circuncidado o prepúrcio do menino. Depois ficará ela 33 dias, purificando-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda duas semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias, purificando-se do seu sangue. O verbo que a Torá usa aqui no versículo 2, é conceber. Se uma mulher conceber e tiver um menino ou uma menina, a Torá diz. Conceber aqui, o verbo no hebraico é zara. É a mesma, é a mesma o verbo usado para os vegetais. Porque a árvore fala do homem. Em toda a Bíblia Sagrada, a árvore, ela tem um simbolismo do homem. Então, por isso que o verbo usado para conceber, é zara, é o mesmo usado em Gênesis 1, versículo 11 e 12. Vamos lá para você ver. Gênesis 1, versículo 11 e 12. Olha o que diz a Torá. Conceber significa gerar, criar e inventar. Conceber significa gerar, criar e inventar. Então, olha aqui, o versículo 11 e 12. E disse a Lorrins, Produza a terra relva, ervas que dêem sementes, e árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Em outras traduções, diz árvore fruto. Aqui diz, e árvores frutíferas, que dêem fruto, por sua espécie, é melhor, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Por que uma árvore fruto, o tempo inteiro? Segundo a tradição rabínica, O texto marca nitidamente a diferença entre uma árvore fruto e uma árvore gerando fruto. Uma árvore fruto e uma árvore gerando fruto. Marca nitidamente. A árvore fruto, porque quando o Lorrins dá uma ordem, ela tem que ser cumprida. ele dá uma ordem, ele ordena que toda árvore seja continuamente dando fruto. Mas, a terra produz árvores, gerando frutos, e nem todos esses frutos que ela gera são bons. Então, eles falam que a primeira desobediência é da terra. Que a terra tem que gerar árvore e fruto. Então, há uma diferença marcante entre árvore e fruto, e entre árvore gerando fruto, que a terra produz. A vontade do Criador, era criar uma árvore, que fosse fruto por inteiro. Quando ele vem de Jerusalém, ele vem trazendo dois frutos. Para nós. Porém, a terra só sabe produzir árvores, e nem todas são frutíferas. E as que são frutíferas, nem todo fruto é bom para se comer. Nem todo fruto é bom. Então, talvez aqui explique a parábola, que eu quero que você vá lá comigo em Mateus 21. Talvez. Aqui explique a parábola da figueira estéreo. Que Yeshua condena. Ele repelha a figueira. Ele está repelindo a primeira desobediência da terra. Mateus 21. Ao invés de gerar árvore e fruto, ela soube apenas produzir árvores frutíferas, ou então tem muitas folhas, e não tem fruto. Para nós entendermos, por que que nós dissemos que toda provação é acompanhada de uma falta. Olha aqui. Versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, ele dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ele tomou a atitude ali, de uma árvore e fruto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Entendeu? Talvez se explique, dizem os abinos. Né? Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados. Como secou imediatamente a figueira? Yeshua respondeu. Em verdade, eu vos digo, que se tiver desfé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas e a este monte de ser, diz, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedis, dizem oração, crendo, recebereis. A reivindicação do eterno e a sua aspiração é o quê? É o novo céus e uma nova terra, uma terra que possua árvore e fruto. Essa é a aspiração de Elohim. Uma árvore e fruto o tempo inteiro. O que é que é uma árvore e fruto o tempo inteiro? É uma árvore dócil. É uma árvore dócil. É um homem e uma mulher dócil. A palavra criadora de Elohim. É isso que ele está falando. A palavra criadora de Adonai. Que se ela é criadora, o que é que eu disse? Conceber, gerar, criar. Se ela é criadora, a palavra de Adonai, ela é constantemente fecundidade. Ela é constantemente fecunda. Ela é constantemente fecunda. Porque a sua palavra é criadora. Então, assim nós temos que relembrar a questão que nós ensinamos semana passada sobre ciclos. Não pesos e medidas. Mas ciclo designando a vida e a vida dos homens considerada em sua duração. Que podem chegar até a um século. Ciclo considerando a duração da vida do homem. Não é ciclo com S. Pesos e medidas. Nós estamos falando do ciclo na duração da vida do homem. Ciclo no hebraico é dor. Está ligado, dor, à produção de frutos. Você vai entender rapidamente. Está ligado à produção de frutos. Por isso que Moisés escreve o Salmo 90. E nós estamos ali orando o Salmo 90 a cada contagem do Sefirat Raome. A cada dia, ensina-me o Eterno a contar os meus dias de modo que eu conquiste um coração de sabedoria. Sábio. Por quê? Ele está falando de ciclo. Davi faz isso quando nós estamos cantando segundo Crônicas capítulo 29. Ele diz Somos estrangeiros e peregrinos aqui nesta terra. Não há esperança. Quando ele termina o versículo, ele diz Não há esperança para mim segundo Crônicas 29, 15. Por quê? Porque ele gastou os dias dele com vaidade. E ele não se tornou uma árvore fruto. Com a fecundidade do Criador. Produzindo o tempo inteiro. Que se da sua boca sai a palavra, você vai o tempo inteiro ser fecundo e gerar frutos em outro. É isso que o Salmo 90, que Moisés está cantando. E cantando no seu poema maravilhoso. É a mesma coisa que Jacó quando se apresenta a faraó. Ele diz Os ciclos da minha vida foram... Ele reclama. Foram penosos. Alguma coisa assim que Jacó fala. Por quê? Porque ele sente não ter gasto todo o seu tempo com a Torá. Com a palavra do Eterno. para que ele pudesse conceber o tempo inteiro. Dar frutos o tempo inteiro. Por isso que quando nos referimos à produção de frutos, ciclos, dor, dá a ideia do verbo engendrar. Lembra que eu falei para você semana passada? Dá a ideia do verbo engendrar. O verbo engendrar é criar. É inventar. Então quando vamos em João já que você está com sua Bíblia aí no Novo Testamento lá em João no capítulo 3 para você entender melhor isso aí e para nós 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 podemos entender aquilo que Yeshua disse se vocês estiverem em fé vocês falarão ao monte o monte se transportará. Por quê? Porque se você não tem a palavra de Elohim a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Elohim porque ela é criadora. Senão você não tem fé porque você não tem buscado. Olha aqui. Olha o versículo 27 de João 3. João responde o homem só pode receber o que do céu lhe for dado. O que que João faz aqui? Ele se apaga numa atitude de espera de alguém que é maior do que ele que é o Messias. Ele faz o quê? Ele se apaga. a atitude que João toma aqui para esperar esperar a produção de frutos. Esperar que Elohim venha e traga aquele que é maior que ele. É o Messias. Olha Tiago muito interessante esse texto de Tiago. Muito interessante. Você guarda bem esse texto de João aqui. O homem só pode receber o que do céu lhe for dado. Olha Tiago. Vão lá comigo. Tiago capítulo Tiago é antes de Hebreus não é gente? Depois de Hebreus estou perdido aqui. Isso deve ser um pouco de sono. Então Tiago 1 olha o versículo 17 18 de Tiago 1. O verbo aqui é gerar. é engendar. É deu frutos. Olha só. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Descendo do pai das luzes. Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade ele nos gerou. Ele nos concebeu. Pela palavra da verdade. para que se fôssemos como que primícias das suas criaturas. A base de tudo isso aqui se encontra na Torá. Porque quando Elohim gera quem é que desfaz aquilo que ele gerou? Quando ele gerou em você dar frutos quem é que desfaz? Mas você terá que querer dar frutos. porque se você não tem aquela fé que Yeshua diz ali quando ele seca aquela figueira ele diz que você pode ter. Você pode ter aquela fé mas se você buscar se você quiser dar frutos se você quiser ou você você veja comigo a base está aqui em números no capítulo 23 olha pra você ver quando Balaão Balaão vai amaldiçoar Israel vai amaldiçoar quando Balaque ordena que Balaão levante-se e amaldiçoa Israel que Balaão vai falar olha só versículo 18 a 23 então proferiu a sua palavra números 23 levanta-te Balaque ouve inclina os teus ouvidos filho de Zipor Elohim não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa porventura tendo ele dito não o fará ele não abençoa Israel o desejo dele não é que Israel seja uma árvore todo o tempo fruto e o tendo falado não realizará receber ordem de abençoar eu fui ordenado disse Balaão abençoar e ele abençoou e não posso revogar olha o que ele diz não vi iniquidade em Jacó nem desventura observei Israel o eterno teu Elohim está com ele e entre eles se houve aclamações ao seu rei Elohim os tirou do Egito as suas forças são quase como as do unicórnio não há encantamento contra Jacó nem adivinhação contra Israel agora será dito de Jacó e de Israel que coisas Elohim tem feito aquele que engendra aquele que cria aquele que gera Balaão diz eu não posso desfazer a sua vontade o seu querer aquilo que ele determinou então tudo isso está ligado naquilo ali que o homem não tem nada se do céu ele não receber todos nós podemos receber em profusão dos céus para sermos árvore e fruto o tempo inteiro se nós quisermos se nós quisermos Bezalel e a Oliabe é 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 esse espírito aqui ó olha só é é é é é que agora ele é dado em profusão em Pentecostes depois da contagem contareis para vós conta para ver se você não está gastando seus dias em vaidade e não tem condições de conceber aí ele diz aqui ó para Bezalel no capítulo 31 só um versículo o 3 e o enchi do sopro de Elohim é o mesmo sopro que está em Atos 2 em cada um representante daquelas nações que se encontravam em Jerusalém quando cada um começou a falar na sua própria língua da sua nacionalidade olha aqui de habilidade de inteligência e de conhecimento em todo o artifício é o espírito criador que foi dado a Bezalel e a Oliab e por que que você não pode receber por que que você não pode receber o espírito criador engendrador gerador de frutos por que que você não pode receber culpado Elohim não ele dá a todos ele dá a todos ó o espírito de habilidade a qualidade para criar e inventar o discernimento para julgar entre o puro e o contaminado que nós encontramos toda essa legislação em Metzora é a maior prova para os sacerdotes ali para ver se eles são competentes eles terão que discernir é lepra é uma doença contagiosa depois eles terão ainda uma 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 exigência maior ainda que eles terão que discernir se há lepra na casa se há nas roupas na urdidura do tecido mais detalhes ainda para saber se eles são competentes se não não passa na prova não passa na prova então é isso aí julgar o discernimento para julgar um dia eu disse para o eterno eu falei olha olha não dá para continuar se eu não aprender a discernir eu não sabia que eu precisava do espírito eu não sabia disso aqui habilidade para criar inventar para inventar para ajudar os outros tá criar inventar para ajudar a comunidade dessa cidade para julgar aquilo que está sendo feito de errado e trazendo prejuízo ao povo é isso aí e a penetração do conhecimento aqui ó olha o conhecimento chama penetração é esse conhecimento é fundamentado numa prática de uma consciência despertada o tempo inteiro e não sonolenta e não dormindo mas despertar para despertar temos que trabalhar e passar acordado não é verdade? despertado é isso aí então voltemos a Gênesis 1 por favor nós vamos voltar lá em conceber Gênesis 1 aqui você vê que o verbo conceber Zara no hebraico é o mesmo para os vegetais você vai ver aqui o versículo 12 ele ordenou que a terra produzisse árvore e fruto por sua espécie a nossa tradução diz segundo a sua espécie olha o versículo 12 é a terra produziu relva ervas que davam semente olha aqui ó conforme a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie e Elohim viu que isso era bom semente por sua espécie e não conforme a sua espécie por sua espécie vai fazer uma diferença grande grande muito grande a nossa tradução habitual traduz segundo a sua espécie essa tradução é platonizante tem uma raiz nas teorias de platão da filosofia de platão que que é é ao invés de platão pensar numa evolução ele pensa numa involução porque o homem se enche de vaidade e dele mesmo e ele começa a inventar aqui inventar sem obedecer eu tenho que criar numa harmonia com o espírito de Elohim eu tenho que receber do céu para eu poder criar em harmonia com a palavra se não meu amor eu vou inventar e agora mesmo eu estou eu vou inventar para o mal e agora mesmo eu estou fazendo magia negra aqui dentro dentro do padrão dentro do padrão bíblico e só se você recebeu o sopro que o homem sem receber o sopro esqueça é o espírito de Elohim que é transbordante agora em Shavu é transbordante a Torah é dada a Torah é entregue mas quem vai ensinar a Torah quem vai divulgar a Torah quem vai divulgar então Platão pensava numa involução que o mundo físico degenera como também a alma degenera ao vir participar desse mundo físico da matéria é essa a teoria de Platão mas ao ser purificada ela vai evoluir é o espiritismo espiritualmente está vendo como surge as doutrinas espíritas vai evoluir espiritualmente libertando-se novamente da matéria e voltando-se ao real é no espírito dos universais a Torah não diz assim a Torah não ensina assim nem os profetas nem Yeshua nem nada não diz assim o texto afirma que a espécie é criada a partir de um germe definido definido a Torah diz que a espécie é criada a partir de um germe definido por quê? porque ela vai assegurar perpetuidade vai dar continuidade aos ensinos de Elohim é perpétuo que ela vai fazer não há aqui que há não há uma ideia aqui de eternidade mas há uma ideia de perpetuidade da continuidade a Torah aos profetas a Yeshua a Ramachia é assim que você está criando seus filhos? é assim? é assim? para que eles possam gerar? para que eles possam dar continuidade ao que você ensinou? por que nós dissemos que dar frutos é uma prova? por que que eu disse que dar frutos é uma prova? por que dar fruto exige muito esforço eu serei provado na minha constância se eu estou falando a verdade ou não nas minhas ações nas minhas razões não é verdade? eu serei provado precisa vir sobre nós uma ação de força do Espírito para exercermos esse esforço para trabalhar conosco mesmo olha a Geu a Geu aqui não está falando e nem o Salmo 126 ele não está falando vamos lá em a Geu 2 não está falando apenas para o período de Neemias ou de Esdras não, não, não o profeta Geu guiado pelo Espírito pelo sopro de Elohim guiado pelo Espírito pelo sopro de Elohim ele vai estimular Zorobabel o sumo Josué o sumo sacerdote é é é é a Josué o sumo sacerdote e a Zorobabel o o governador olha aqui no sétimo mês capítulo 2 ao vigésimo primeiro do mês veio a palavra do eterno por intermédio do profeta Geu fala agora Zorobabel filho de Sealtiel governador de Judá e a Josué filho de Josadá que sumo sacerdote e ao resto do povo e diz-lhes quem há entre vós os sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória e como a vê diz agora não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela ora esforça-te Josué filho de Josadá que sumo sacerdote e esforçai-vos todo o povo da terra diz o eterno e trabalhai porque eu sou convosco diz o eterno dos exércitos esta aliança que fiz convosco quando saíste do Egito o meu espírito habita no meio de vós não tem mais assim aí ele porque o desejado das nações virá ele vai falar esforça-te então ele diz anima-te tem bom ânimo emprega todas as suas forças para produzir frutos para restaurar Jerusalém é o mesmo esforço que nós temos que ter nos nossos dias nós seremos provados na nossa constância porque nós dissemos uma coisa com a nossa boca e não cumprimos olha a Creuza cobrando as fraldas nós falamos pode deixar mas não anotamos lá para lembrarmos nós falamos uma coisa com a nossa boca e não cumprimos então eu tenho que ser provado na minha constância se eu serei fiel a Elohim se eu permanecerei ele vai provar ele vai provar para produzir frutos nossa constância paciência resignação nosso sofrimento serão todos eles colocados à prova nossa resignação nosso sofrimento nossa paciência tudo será colocado à prova para quê? para que eu tenha uma fé emunar uma fé hebraica e não uma fé popular que essa cadeira não vai cair com você você está sentada aí? cuidado elas são velhas eu já falei para vocês elas podem te derrubar aí mas você a princípio crê que elas não vão cair mas não é essa fé que a Bíblia diz não é essa fé que a Dona exige é a fé emunar a fé de propósito uma fé de confiança uma fé de espera aquela fé de João quando diz o homem não tem nada se do céu não lhe for dado é uma fé de espera que o Messias vem essa fé essa fé que ele está falando aqui não é fé popular não você chegar na padaria e perguntar quem aí tem fé? todo mundo levanta a mão todo mundo tem fé fé popular mas não tem compromisso não tem compromisso por isso que as igrejas tem errado tanto comunidades inteiras e missas e centenas e milhões de pessoas quando vão lá para buscar um carro quando vão lá para buscar um presente quando vão lá para negociar com a Elohim sabe quando esses pastores vão ensinar-lhes a comprometimento? nunca 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 olha para você ver olha comigo para você ver em Tiago 1 versículo 3 e 4 Tiago 1 versículo 3 e 4 volta lá em Tiago comigo por favor quando nós estamos falando que nós seremos provados para que para produzir frutos olha aqui sabendo versículo 3 que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança ora a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos não tendo falta de coisa alguma olha aqui a a a a perseverança terminará a sua obra porque o Espírito veio por você e te faz esforçar e trabalhar por você mesmo para você produzir frutos para você mesmo olha aqui você está pertinho vem primeiro Pedro versículo 6 e 7 capítulo 1 versículo 6 e 7 nisto vos resultais ainda que no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações essas provações são para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece embora provado pelo fogo redunde para louvor para glória para a honra na revelação de Exu Armaxia você vê que o nosso patriarca Abraão ele teve grande provação para que ele pudesse dar fruto vou repetir o nosso patriarca Abraão passou por uma grande provação capítulo não precisa ir lá não capítulo 12 de Gênesis para que ele pudesse dar frutos ele teve que deixar a sua ascendência a sua terra o seu povo os seus amigos e ir para uma terra que ele nem conhecia ele tinha que produzir fruto ele tinha que produzir fruto e no final da sua carreira praticamente ele passa por uma grande provação ele tem que sacrificar a sua descendência para que ele tenha todos esses filhos que estão aqui a produção dele é uma fecundante não é não? não somos filhos do pai Abraão? do patriarca Abraão? Jacó da mesma forma Jacó passou 20 anos na mão de Labão para produzir frutos para produção de frutos para produção de frutos então a provação de Abraão é deixar a sua ascendência capítulo 12 de Gênesis depois ele vai ter outra provação sacrificar o seu descendente Isaac capítulo 22 acho que é 22 não é? Isaac também ele foi provado os patriarcas foram muito provados Abraão e você quer produzir frutos brincando assistindo televisão e assistindo Luciano Huck assistindo Faustão você quer produzir frutos não vai 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 produzir frutos não ser uma árvore fruto o tempo inteiro não a congregação pode se regozijar com um filho que está longe 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 produzindo fruto se regozijando em poder educar os seus filhos com a Torá e sobre o mestre Yeshua Hamashi nosso pai Isaac orou 20 anos por Rebeca 20 anos por Rebeca essa congregação tem 20 anos está na hora de começar a produção de frutos por isso Francisco vem trazendo dois frutos de Jerusalém e olha que dois frutos de peso não é não dois frutos de peso vamos ver isso no Salmo 126 Salmo 126 Salmo 126 olha aqui é um poema que celebra a alegria das últimas libertações celebra a alegria das últimas libertações do homem o sentido do cântico 126 Adonai acompanha os seus exilados que retornam a Sião então há dois retornos aqui um retorno a Sião e um retorno a Adonai porque ele só vai acompanhar aquele que está retornando para ele e para Sião essa terra é uma terra de Sião porque é terra dos pais então nós estamos retornando fisicamente espiritualmente sendo assim nós podemos compreender que trata-se de um retorno físico aqui e um retorno espiritual olha quando o eterno trouxe do exílio os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham os dois retornos está vendo no retorno de Adonai com o retorno de Sião somos como sonhadores olha o versículo 2 a nossa boca se encheu de riso nossa língua de júbilo então se dizia entre as nações grandes coisas fez o eterno a estes há um grande agir de Adonai em nós cancelando nosso passado de pecado e de vergonha e de ignomínia indo conosco retornando conosco né então esse esse versículo se aplica não só ao retorno do homem é é no período de Esdras e Nemias mas um retorno às suas raízes um retorno isso aqui é um retorno às suas raízes e um retorno espiritual é isso que ele está cantando aqui grandes coisas fez o eterno por nós por isso estamos cheios de alegria aí ele diz é retorna restaura nossa sorte ao eterno como as correntes do Negev retorna Adonai com o nosso retorno retorna Adonai com o nosso retorno porque a terra que era seca árida cheia de pedras e sem e sem um verde rapidamente as torrentes do céu se abrem como as torrentes do Negev e vão inundar a terra de águas da palavra aí ó olha aí agora olha aqui olha se para dar fruto é brincadeira olha aí para o salmo semeadores em lágrimas no júbilo fazem sua colheita os semeadores andam o que? chorando porque foi difícil manter a esperança foi difícil ser tratado você vai e faz Elohim não aceita você volta e faz outra vez até aprender então com lágrimas os que semeiam com lágrimas cegarão cânticos de alegria os semeadores em lágrimas voltarão no júbilo suportamos melhor nosso sofrimento irmãos quando nós pensamos no retorno Adonai e no retorno às nossas raízes as semeaduras no sofrimento vão vão preceder uma colheita na alegria uma semeadura no sofrimento vai preceder uma colheita na alegria aí ele vai e chora quem chora? o semeador o portador do fardo diz ele chora olha aqui aquele que leva a preciosa semente andando e chorando em outras traduções diz ele chora o portador do fardo das sementes ele tem que produzir frutos ele tem que ser uma árvore frutífera tem que ser senão ele é senão você entende João 15 ele é cortado jogado fora no fogo não é deixado para que a terra o consuma é queimado pelo fogo de Elohim se ele não produzir frutos aí ele vem ele vem em júbilo o portador de fardos o que está cheio de molhos apresentando seus dá vontade de chorar irmãos apresentando seus frutos diante de Elohim ele chora mas num júbilo que ele conseguiu dar frutos junto às suas raízes junto aos seus na sua pátria com a colheita abundante não adianta dar fruto em Roma não adianta não fruto de Roma não é aceito não é não há aprovação sem falta diz o Talmud vamos entender olha lá a Torá Tazria ex do capítulo 12 ai Levítico capítulo 12 desculpe-me Levítico capítulo 12 por que que não há aprovação sem falta porque ela vai tomar o erguido e o desfaltador agora para apresentar diante de Adonai o mesmo sacrifício Francisco do sacerdote na sua quando ele é na sua quando ele vai tomar posse do seu cargo não é? ah então olha o que que ela faz versículo 6 quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha trará um cordeiro de um ano por holocausto é o erguido e um pombinho ou uma rola pela oferta pelo pecado é o desfaltador ela vai remover a falta que ela praticou do altar com o desfaltador é isso é melhor do que expiação da falta é remover a falta que estava no altar porque o altar quando tocado por um objeto imundo ele se torna imundo então ela vai ser e ele os oferecerá versículo 7 perante o eterno fazendo por ela expiação removendo a falta e será limpa do fluxo do seu sangue esta é a lei da mulher para a mulher que dera a luz que produziu frutos que concebeu um menino ou uma menina se os seus recursos não forem suficientes para um cordeiro então tomará duas rolas ou dois pombinhos um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado assim o sacerdote fará por ela expiação e será limpo aqui só há uma inversão para o sacerdote na sua investidura na sua tomada de posse o Levítico no capítulo 8 diz que primeiro ele oferece o desfaltador primeiro ele vai ter que limpar o altar tornar é tirar a sua falta do altar e depois o erguido com a mulher porque a contaminação não é tão grave quanto a contaminação de lepra da mulher então ela vai primeiro fazer o erguido depois você viu ali no versículo 6 trará um cordeiro de um ano por holocausto é um erguido aí ela vai subir em gratidão permitida é é exatamente é exatamente ele ele o erguido é oferecido primeiro porque ela se apresenta num sacrifício de gratidão e de louvor diante de Alonso e depois então ela oferece o desfaltador por isso que não há provação sem falta todo o período da sua produção de frutos houve provações e houveram faltas minha e sua do sacerdote daquela que concebeu daquele que vai produzir frutos daquele que vai produzir frutos né então ela tem que acertar essas questões você note que no processo do oferecimento dos sacrifícios para o sacerdote para o ministrante para ela só muda só inverte primeiro só inverte a ordem mas o sacrifício e o do do ministrante ele tem o da plenitude que é o enchimento das mãos né então a mulher a mulher que a contaminação da parturiente ela é menos grave do que esses que são agora no capítulo 13 atingidos pela lepra bem menos quem vai ter que que fazer aqui que passar por uma prova real vai detectar que a lepra é o sacerdote isso aqui Eloísio está provando para ver se eles sabem detectar separar o contaminado do que está exigindo a Torá no Levítico 10 do que está contaminado e do que está limpo é isso aí é discernir entre o profano e aquilo que é sagrado então a lepra irmãos nós temos que todo o tempo pensar que a lepra aqui referida em Levítico é uma doença espiritual se não teria que se levar ao médico e não ao sacerdote e todo o tempo ela é levada ao sacerdote para examiná-la não é uma doença física é uma doença totalmente espiritual não é a doença de Hansen ela é uma doença espiritual é o termo que vai designar a lepra né então você veja que Arão aqui ó no capítulo 13 estou terminando já ele é nomeado disse o eterno Moisés e Arão quando o homem tiver na pele inchação ou pússola ou mancha lustrosa com aparência de praga de lepra será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos ou sacerdotes o sacerdote lhe examinará tá vendo e o sacerdote lhe examinará para ver se é lepra então ele vai passar aqui por esse detalhe de prova né então nós temos é vários casos na bíblia o caso do próprio Moisés que ficou com a sua mão leprosa quando ele ele está passando ali por uma por uma prova ele põe a mão dentro da da roupa e ela sai dentro da camisa e ela sai manchada sai toda leprosa ele volta ali porque ele não tinha uma convicção ainda de uma fé trabalhada de uma de uma fé que exige para a produção de frutos como é que ele ia declarar para a faraó deixa ir a Israel para que me celebre uma festa no deserto né ele passa por isso Miriam depois por causa da sua rebeldia né números cap 12 a oração de Davi por Joab ele fala que toda descendência de Joab pelo fato de Joab ter matado Abner toda sua descendência se tornasse leprosa o caso de Namã o sírio que ele foi buscar em Israel a cura da lepra ele não foi buscar em outra nação ele criava uma menina judia e a menina falou para ele que em Israel havia profeta profeta capaz de curar a sua lepra porque é uma doença espiritual então ele fica livre da lepra portanto Geazi Geazi o seu ajudante adquire a lepra adquire a lepra né e por que? por causa da cobiça ele cobiçou as riquezas do comandante sírio Namã o rei o Zias o Zias atingido pela lepra por falta ritual a falta você fazer aquilo que não foi designado para você fazer chama falta ritual então graças ao eterno ele tem me livrado dessas faltas rituais né ele tem me livrado dia após dia o Zias ficou o leproso porque ele foi oferecer incenso que não era função dele não era função dele tomou incensário e foi para a presença de Adonai oferecer incenso saiu de lá leproso os sacerdotes o colocaram para fora a purificação se dá com o sacrifício do desfaltador e do erguido também olha aí para você ver no capítulo 14 de Levítico o versículo 11 e 12 começa 11 e 12 mas é aqui veja no 19 porque começa a falar do 11 já vai falando da purificação do leproso porque em toda falta na Bíblia há recurso para se livrar dela olha só o versículo 19 são os mesmos sacrifícios também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado aí está vendo desfaltador a expiação aqui por aquele que deve ser purificado da sua imundícia da lepra depois imolará o holocausto primeiro ele vai limpar o altar depois ele vai agradecer e oferecer o erguido né então você vê que há uma condição aqui de purificação também Elohim prova novamente seu servidor olha lá versículo capítulo 13 do Levítico de 47 a 59 ele quer saber se ele é competente ou não ainda ele deve avaliar a gravidade do mal na casa ele deve decidir o que é necessário fazer na casa nas roupas e nos objetos porque a lepra pega em tudo diz a Torá quando as marcas se propagam a casa e as vestimentas são declaradas o que? contaminadas olha aqui é o sacerdote que vê isso 13 é 13 é 13 47 é 47 sim não porque depois no 14 que fala da casa é separado aqui são das vestes e dos objetos no 14 fala da da casa toda então quando houver praga de lépria em alguma veste de lão de linho quer no fio urdido quer no fio tecido será de linho ou seja de lão de pele em qualquer obra de pele é a praga na veste na pele no fio urdido ou tecido então ele vai examinar versículo 51 ele examina no sétimo dia Elohim vai confrontar o homem com o sete o sete fala de perfeição de autoridade de santidade ele confronta aí olha o 52 pelo que se queimará aquela veste quando o sacerdote declara que a praga se estendeu ele não poderá dar aqui a roupa ele tem que queimá-la agora olha no 14 começa no versículo 33 e 34 quando entrar diz na terra de Canaã que vos darei por possessão e eu enviar a praga da lépria ele vai enviar e eu dou marca de Tarna por isso que ela é espiritual em casa da terra de vossa propriedade o que que os rabis falam disso aqui Elohim que dá porque eles dizem que aquela casa está numa punição sobrenatural sobrenatural o estado da casa é o estado que resulta o direito da conduta que é resultado direto do direito é resultado direto da conduta do homem para com a Donai por isso que a casa toda é declarada aqui o sacerdote vai ver a lépria atingiu toda a casa é a conduta do proprietário da casa em relação a Donai ela é considerada o sacerdote considera tudo impuro tem casa que tem que ser derrubada outra ele vai olhar examinar olhar examinar então irmãos é uma questão aqui que a Torá nos mostra que qualquer doença que seja vai lá em Êxodo no capítulo comigo em Êxodo no capítulo 15 irmãos qualquer doença que seja que atinja o homem ou a mulher a casa ou os objetos ela é sempre provocada por uma infidelidade à vontade de Elohim revelada que a vontade de Elohim revelada a Torá e Yeshua Amashia isso é a vontade de Elohim olha o que que diz o livro do Êxodo capítulo 15 olha olha o versículo 26 do capítulo 15 olha bem disse ele disse ele se ouvires atentamente a voz do eterno teu Elohim e fizeres o que é reto diante dos seus olhos inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos nenhuma enfermidade virá sobre ti das que envieis sobre os egípcios pois eu sou o eterno que te sara então você vê que nenhuma doença nenhuma nenhuma doença virá sobre nós ao homem a casa os objetos se não for por causa da nossa infidelidade que o eterno nos abençoe e nos dê graça nesse Shabat para que nós possamos assim nos manter fiéis diante dele para que o nome dele seja glorificado na nossa casa no meio de nós e nesta casa onde ele habita que o eterno seja exaltado em nome de Yeshua Música Música Amém.